Música Perto lá de brilho dourado, caminho tornado BMZ4, míssil foi lançado Vim da monarquia, molde pós-torcida Virei palavrão no assunto das meninas Montei meu harém, cês são elas velho Crank, pirulito e balinha, tá zé Amigo então vem, vai voar de cem Se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel ofício, aos mano envolvido Cofre nos estados, tá no nosso grifo Perdeiro tá rico, fiel do insumisso Fui lá em Paris contratar edifício Vixe, natureza longa, histórias medonhas Vixe, diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, monarquia cria Cada um, cada, só custa lutar Tureza longa, histórias medonhas Vixe, diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, fase sucedida Cada um, cada, só custa lutar Tem que sonhar pra poder alcançar É o DJ Pedro nós que tá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Certo, laje, brilho dourado Caminho tornado BMZ4, misto foi lançado Vim da monarquia, molde pós-torcida Virei palavrão no assunto das meninas Montei meu arém, sessão elas vêm Crank, pirulito e balinha tá zen Amigo então vem, vai voar de cem Se tira a calcinha me sinto mais bem Cartel ofício, aos mano envolvido Cofre nos estados, tá no nosso grifo Perdeiro tá rico, fiel do insumisso Fui lá em Paris contratar edifício Vixe, natureza longa, histórias medonhas Vixe, diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, monarquia cria Cada um, cada só custa lutar Tureza longa, histórias medonhas Vixe, diga na mansa pra não se azarar Finança extinta, fase sucedida Cada um, cada só custa lutar Tem que sonhar pra poder alcançar É o DJ Pedro, nós que tá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E até a próxima